Faste, sempre paste, no mais desfaste até morrer, Más querido esquadrão de ouro, tesouro de estrelado de coloro, Faste, sempre paste, no mais desfaste até morrer, Más querido esquadrão de ouro, tesouro de estrelado de coloro, Outras vitórias e glórias virão, essa pujança que és tu. Boas conflitas, não se intimida, porque o lema é danseio, Com lealdade, com ganhadias, gigante do esporte, o mais forte há de ser. O que é o lealdade, com ganhadias, gigante do esporte, o mais forte há de ser. O que é o lealdade, com ganhadias, gigante do esporte, o mais forte há de ser. Obrigado.